Não evite as inquietações da vida. Quando estiveres inquieto, não procure abafar isso, soterrar, mas procure entender a razão da sua inquietação, o motivo. É assim que vamos nos conhecendo, vamos encontrando o nosso caminho. As inquietações têm muito a nos dizer. São mensagens. As melhores respostas na vida chegamos através dos conflitos, da dor, da tristeza, quando não estamos lá muito bem, sentindo algo ruim dentro de nós. As respostas são como um parto. Um parto gera dor, mas ele traz a vida. E assim também é com as respostas que encontramos dentro de nós. Porque tudo está no nosso espírito. O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. Então, quando o ser humano estiver num momento de inquietação, sentindo-se triste, desalentado, ele não deve ignorar isso, mas buscar entender. O ser humano precisa deixar isso fermentar dentro dele, para que possa vir para fora, para que possa vir à tona. Tudo nessa vida é um processo de fermentação, tudo é um processo. Tudo nessa vida é uma mistura de condimentos, e essa mistura passa por um processo de fermentação, até que por fim surja uma solução final, um produto final. Então, a nossa vida é feita de processos, de experiências. Ela é uma metamorfose. E nessa metamorfose, nós passamos por tudo, por coisas boas e coisas ruins, coisas agradáveis e desagradáveis, coisas felizes e infelizes. É assim na vida, experimentamos de tudo e assim precisa ser. E a inquietação faz parte da vida, faz parte. Não ignore a inquietação, não evite ela, não retire ela da sua vida. Ela pode te dar importantes respostas. Se você conseguir entender a sua inquietação, se você conseguir perceber o que ela tem a lhe mostrar, a lhe ensinar. Muitas vezes existe na mente do ser humano um excesso de informações, e isso acaba soterrando as respostas, acaba dificultando a comunicação do espírito que se manifesta intuitivamente. E a própria inquietação, na verdade, é uma pressão que o espírito exerce de dentro para fora, querendo dizer alguma coisa, querendo apontar direções. E o ser humano, se ele está muito aqui, pensando em demasia, ele simplesmente ignora isso. E daí busca prazeres e divertimentos para esquecer da sua inquietação. Então, quando ela surge, quando ela surge, o ser humano não deve buscar por anestésicos. Ele não deve buscar amortecer a sua inquietação. Quando o faz, ele negligencia o principal, o essencial, a sua vida interior. A própria inquietação faz parte da vida interior. A vida interior não é constituída apenas de momentos felizes. A vida interior é caracterizada também por inquietações, que têm algo a dizer, um caminho a mostrar. O problema é que as pessoas querem apenas os bons momentos hoje em dia. Existe uma unilateralidade. Existe uma busca maluca, maluca, por estar sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente, sempre dando gargalhadas. Mas, não é assim, às vezes, temos dentro de nós conflitos e inquietações que não têm como ser retiradas. Nós não podemos arrancar as inquietações dentro de nós da mesma forma como elas surgem, elas passam um tempo dentro de nós e depois vão embora. E deixam marcas, e nós precisamos decifrar essas marcas. Precisamos ser decifradores da nossa própria vida. Não podemos ser indiferentes. Quem é indiferente em relação à dor e à inquietação, não compreende o essencial. E a própria dor faz parte do essencial da vida interior do ser humano. Então, deixe a inquietação atuar dentro de você. Sinta a dor quando ela vem. Sinta o sofrimento quando ele se apossa de você. Deixe tudo isso fermentar dentro de você. Deixe isso vir para fora. Deixe isso chegar, por último, à mente. Atravessando as cavidades da alma para, por fim, chegar à mente. E tire suas conclusões intuitivamente. Diz tudo. Deixe a sua intuição falar. Certamente você chegará a grandes respostas nessa vida. E as inquietações nos ajudam a responder muitas coisas também. Não apenas a felicidade, mas as inquietações também. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.